Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Se crede, gente que coopera, cresce. Inco, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. O Ponto de Vista de hoje recebe, mais uma vez, um intelectual potiguar considerado múltiplo, irrequieto e possuidor de muitas facetas. Advogado, poeta, escritor, contador de histórias, amante das artes. Refiro-me ao presidente da Academia Norte Rio Grande de Letras, Diogenes da Cunha Lima, que viveu na última semana um período de fortes emoções, ao completar 80 anos de uma vida bem-sucedida, profícua, criativa e realizadora. Sempre rodeado dos seus familiares e de uma grande legião de bons amigos Hoje, neste programa especial, além de falar de cultura, que é o seu tema preferido Diógenes vai também nos falar um pouco sobre a sua vida Rica, tanto no aspecto profissional como no pessoal Mas antes, eu quero mandar um abraço para os meus amigos telespectadores Valério Mesquita, Lady Câmara, Olindina Cunha Lima Freire, Roberto Lima Armando Negreiros e Daladier da Cunha Lima Doutor Diógenes da Cunha Lima, meu reitor, presidente da nossa academia Uma alegria imensa conversar com você hoje Nesse programa especial, em homenagem aos seus 80 anos Nesse parceiro amigo Queria dizer ao telespectador que eu e Diógenes já tivemos a oportunidade de lançar dois CDs Poemas de Diógenes da Cunha Lima, músicas de Nelson Freire E já fizemos esse último agora, em homenagem aos seus 80 anos Uma nova celebração Por sinal belíssimo e que breve nós vamos estar lançando Para você telespectador também Ter o prazer de acompanhar a bela poesia de Diógenes com a nossa música Renovo os agradecimentos por você ter aceitado Dentre tantos os convites que você recebeu O de estar hoje nesse programa especial E eu queria, Diógenes, começar conversando com você Fazendo uma pergunta um pouco esquisita Como é que foi a história do tabelião de Nova Cruz Que colocou errado na sua certidão de nascimento a data do seu nascimento? Isso foi um... Esse tabelião era o dono da bola Ele mandava em tudo e dizia tudo Por exemplo, eu nasci num dia 20 De fato, eu nasci dia 26 Mas ele me fez nascer seis dias antes Registrou 20 de julho Por que ele registrava? Ele explicou que era porque era a ordem O último menino que tinha nascido era 19 Não podia pular para 26 Eu aproveitei e, claro, difundi a ideia muito simples É que ele errou também E veio em 1937 que eu nasci Ele que achou que eu tinha nascido Eu nasci, de fato, 20 anos depois, em 57 O 3 e o 5 ele misturou E com isso eu fiquei 20 anos mais velho sem ser Era exatamente isso que eu ia perguntar Eu acho que ele errou realmente duplamente Ele errou tanto na data do dia 26 antecipou Para o dia 20 no ano Porque, para mim, com toda honestidade Você está completando 60 anos Por tudo, por toda essa jovialidade Por toda essa criatividade que você mantém intacta Agora, isso ensejou uma coisa maravilhosa Você comemora seu aniversário durante uma semana toda? Ah, sempre, sempre Aproveitei Minha mãe queria que eu mudasse E eu não mudei Achei que era a maneira mais lógica de comemorar Se eu posso comemorar uma semana Por que eu vou comemorar um dia? A vida é comemoração É uma celebração É um presente de Deus Deus nos deu a capacidade de viver No meio de bilhões de coisas De trilhões De quatro trilhões de coisas Que não tem vida Nós temos vida Temos que comemorar É verdade Diôngeles, você nasceu em Nova Cruz Você, todos os seus irmãos Nasceram em Nova Cruz Eu queria saber Para o nosso pelo espectador Quais as melhores lembranças suas Ao lado dos seus irmãos Em Nova Cruz Primeiro nós tivemos o privilégio Daladier e eu Porque dependia naturalmente Das condições econômicas do meu pai Os dois primeiros Ariane Gilma Nasceram em Natal Eu fiquei a meio caminho com Daladier Fica exatamente a meio caminho Entre Natal e João Pessoa Os dois últimos Nasceram em João Pessoa Nós nascemos em Nova Cruz De frente do trem De frente do trem De frente da estação do trem Que era um dos movimentos maiores Era o instrumento de civilização Vocês brincaram muito de mocego Pegando mocego e treino Como é que foi essa história Do mocego no trem? Não, isso foi Daladier Que o colocou na minha cabeça Ele ensilava O trem diminuía a marcha Num oteiro E quando diminuía a marcha Nós pegávamos o trem no final No carro final Agora o mais grave É que quando ia parando o trem O trem em movimento Nós tínhamos que pular Para mostrar aos outros meninos Que eram machos Nós somos machos e pulamos Resultado Eu levei uma surra Quando Daladier Devia ter levado o dobro Porque foi ele que colocou Na minha cabeça Ele ficava Agora Uma coisa curiosa Que eu não contei ainda Meu pai Nós apanhamos de corda Na corda era instrumento De tortura maior Casos especialíssimos Creio que foi a segunda vez Na minha vida só Porque era violento E ele Meu pai ficou irritadíssimo Pelo risco que corria E havia um gramadozinho Na frente da nossa casa Ele avisou logo o seguinte Leva outras surras Se passarem Dessa grama Porque à frente Estava o trem Então Por exemplo A gente estava jogando bola Se a bola caía fora Ou a gente pedia uma pessoa Para chutar para a gente Que ninguém passava da grama Ou pegava com a varinha Saia puxando de volta Era aquele tempo Aquele rigor Mas que nunca mais Nós fomos pegar morcego de trem Nunca mais Nada Mas eu virei Eu virei O nome de estação Essa é outra história Fantástica da minha vida Conte essa daí Para mim Para o nosso espectador também No governo No governo do Cortes Pereira Houve Ele trouxe um grupo Italiano E ao mesmo tempo Suíço Chamado Chitaco Batella Da Chitaco E a Batella E esse grupo Andou estudando Com grandes empresas Italiana A formação De estrada de ferro Para o Brasil inteiro Norte, sul, leste e oeste E eu levei Esse projeto Com o Vladimir Lodgenski Ao ministro Da aviação nacional Ele aplaudiu Deu notícia nos jornais Fez uma fofoca enorme Dizendo que era o primeiro fato E eu penso que isso Foi lembrado também Quando foi sugerido O meu nome Para dar o nome Da estação da Ribeira De trem Restaurada E foi inaugurado Com placa Viva a presença De governador E eu virei Estação de trem O que é o encanto Para quem nasceu Em Nova Cruz Vinha estudar em Natal No trem Ia às vezes Para João Pessoa Ia até para Recife De trem E então Naturalmente Virar a estação De trem É a melhor coisa É uma glória É a glória É o prêmio maior Que eu podia ter É verdade E eu sou encantado Com o trem O trem passou A marcar a minha vida Tudo que é desenvolvimento Do trem Que eu não entendo Por que o Brasil Não adotou como um todo E vibro com o êxito Do pessoal Que dirige a SBTU Aqui Porque eles são Delicados E fazem um trabalho Muito bonito Na verdade O trem está fazendo falta Inclusive Principalmente Para a economia brasileira Imagine que coisa E o projeto Era lindo Porque era A perversação Dessas linhas Que haveria Uma possibilidade Do Brasil Ter norte a sul Leste a oeste De trem Agora de hoje Você morava em Nova Cruz Ia para João Pessoa Vinha para Natal A sua vinda Em caráter definitivo Você e Daladier E os irmãos Óbvio Para Natal Ela se deu quando E qual foi a motivação Estudo Estudo Porque em Nova Cruz Havia apenas o curso primário Em nossa época E nós estudávamos No colégio de Freira Das irmãs franciscanas Do Bom Conselho Meu pai conseguiu Colocar a gente lá Para estudar Porque era colégio de menina Mas era o melhor colégio E ele conseguiu Colocar e convencer As freirinhas De que os meninos Tinham o mesmo direito E com isso Vocês eram Os benditos frutos Entre as mulheres Meninas Entre as mulheres As meninas Havia na minha classe Três meninos Três meninos E sessenta meninas Imagine que Essa coisa estava Por isso que eu ganhei lá O apelido De advento 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 E elas fizeram um coral Para me gozar É evidente que eu falava Na mãe delas Logo quando elas vinham Porque a coisa era o seguinte Eu cheguei E queria fechar a janela Fecha ou não fecha As meninas não queriam Que fechassem E eu ia fechar Então Como eu ia fechar A janela Contra a vontade delas Diz Por que você quer fechar Eu digo Porque pode vir um advento Eu estou resfriado E esse advento Pegaram O nome e ganhei Esse apelido Horroroso E falava na mãe delas Logo se pudesse Falar na avó Nas bisavós Eu estava falando Ainda bem que Esse apelido É coisa do passado Mas os adventos Que você realizou Posteriormente Também Eu estava em Milão Com Vera E então Fomos a uma missa Na catedral Quando terminou a missa O padre pediu Para aguardar Ele vai lá Para fora E quando eu vou saindo Ele diz Feliz Tia de vento Eu disse Vera Esse padre Está querendo Que eu falo Na mãe dele Eu quero aproveitar E mandar um abraço Para a Vera também Que realmente É um amor É pediatra Cuida da criança Cuida da criança Agora me diga uma coisa Os Cunha Lima De Natal Do Rio Grande do Norte Obviamente São os mesmos Cunha Lima Da Paraíba São Na realidade Os meus Ancestrais Foram seridoenses Criaram Uma Uma cidade Participaram Mas muitos Saíram daqui Também Para Paraíba Já vindo Do Norte De Portugal No começo Nas origens E é uma coisa curiosa É guardar Esse nome Composto Cunha Lima Meu avô E acho que vinha Do meu bisavô Paterno João da Cunha Lima Foi funcionário público Deputado estadual Na Paraíba Era um homem Para frente E ele insistia Aos filhos todos Acho que eram nove Meu pai inclusive E isso passou De geração Ele dizia Olha Orgulhe-se do nome Cunha Lima Porque é um pessoal Trabalhador Sério Digno Incapaz de fazer Uma maldade com outro Que procura ajudar As pessoas E foi incutindo isso Na cabeça do meu pai Dos irmãos todos E que estes passaram Para os filhos E nós tentamos Passar para os netos É uma coisa curiosa E depois não se separou Por isso que os filhos são brilhantes Tanto na Paraíba Não sei se são brilhantes Mas pelo menos São estudiosos E são dedicados a isso Na Paraíba Foi o grupo Que ficou na Paraíba Meu pai inclusive É paraibano Ele nasceu É de serraria Vizinho à areia Onde viveu a infância Toda Os irmãos todos Ronaldo Meu primo Era um primo-irmão Esse cara Já foi tudo na vida Foi vereador Em Campina Grande Depois deputado estadual Deputado federal Senador duas vezes governador E o filho duas vezes governador E é hoje senador Então são pessoas muito ligadas E é uma outra curiosidade É que o nome nos une também Mesmo primos Que outras famílias Nem sempre tem isso Há uma ligação de quase irmãos De quase irmãos Nós somos um grupo Fechado Muito Muito ligado uns aos outros Por isso que eu falei na abertura De você sempre rodeado Dos familiares E dos amigos Isso eu tenho observado Como seu amigo De tantos anos E seu companheiro Inclusive Parceiro De 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 As artes Da música E dos poemas Eu percebo isso E dou esse testemunho Mas não saia daí A gente volta já já Para o nosso segundo bloco Programa Ponto de Vista Com Nelson Freire Fazemos juntos Primeiro por instinto E depois Quem sabe Por amizade Por carinho E também por tradição Por amor Por você E por cada um de nós Fazer juntos Porque a gente que coopera Cresce Com uma infraestrutura moderna O Senac oferece mais de 30 opções de cursos No segmento de saúde Pioneiras no Rio Grande do Norte As habilitações técnicas Em áreas como podologia E estética São diferenciais Da instituição Também se destacam Cursos de enfermagem Saúde bucal E o novo técnico Em ótica Além de qualificações Como massagista Cuidador de idoso Primeiros socorros E agente de combate Às endemias Os laboratórios do Senac Contam com equipamentos De última geração E estão estruturados De maneira que o aluno Possa vivenciar situações reais No ambiente de trabalho Multiplique suas chances O Senac tem as ferramentas Que você precisa Para transformar O que você gosta de fazer Em uma atividade de sucesso Senac Uma instituição do sistema Fé Comércio RL Seu papel é estudar O nosso é tornar possível Seus estudos Seu papel é dirigir Com responsabilidade O nosso é tornar possível O seu carro Seu papel é decidir Viver junto pra sempre O nosso é tornar possível O futuro de vocês dois Seu papel é amar seus filhos O nosso é tornar possível O lar da sua família Consórcio Eldorado Há 30 anos O nosso papel é tornar possível Programa Ponto de Vista Com Nelson Freire O Incor Natal É especialista em clínica E procedimentos de alta complexidade Ligados ao coração Além da melhor equipe De cardiologia da cidade Oferece também serviços De geriatria Endocrinologia Neuropediatria Dermatologia Além de outras especialidades Tanto na unidade clínica Da Miguel Castro Como na unidade hospitalar Na Promada E nós voltamos A nossa entrevista Com o presidente Da nossa academia Norte Rio Grande do Sul De letras Professor Diógenes Da Cunha Lima Meu amigo e meu parceiro Quando é que você começou A carreira de advogado? Por incrível que pareça Eu comecei Antes de entrar na faculdade Porque Nova Cruz Não havia advogado Eu fui nomeado Dativo Depois fui adjunto Em Prometor Em Natal E da primeira vara Em aqui Isso estudante de direito já Mas antes Eu comecei a advogar E me encantar Vivia em cartório Significa dizer Que até nessa atividade Que essa Foi sempre a sua principal Você também foi precoce Na verdade Um ser precoce E iluminado por Deus Mas me diga E o gosto pela literatura Diógenes A literatura é o seguinte O meu pai recitava poemas Ele era um bibliófilo Apaixonado por livro Lia tudo Eu digo que era de Shakespeare A Manac Capivarol E pela manhã Ele recitava poemas Então isso foi me encantando Os poemas Que até hoje eu sei decorado E também Ele me levou A ver cantadores na feira Eu aprendi Com improvisadores fantásticos Cultura popular legítima A raiz A nossa cultura nordestina Você de professor A reitor da UFRL Como é que foi esse trajeto? Primeiro Houve uma necessidade De um professor Que tivesse as características Que eu tinha Ou seja De ter vivido em cartório Tivesse experiência de cartório Mas fosse novo Recém formado Edgar Barbosa O professor Edgar Barbosa Gostava de mim Por conta de literatura E outras coisas Ele indicou Ao professor Otto Guerra Que levou ao reitor Honolfo Lopes E eu fui contratado De uma maneira curiosíssima Doutor Honolfo Não tinha dinheiro Para a universidade Então eu ganhava Um mês sim Outro não Depois doutor Otto foi lá E disse Olha Dior está dando certo Isso era dois anos De experiência Está dando certo De maneira que Ele trabalha Um mês sim Outro sim Um mês sim Outro sim Ele ganha um mês sim Outro não Você não está errado A nova legislação Trabalhista Certamente iria Estaria com esse Dereciando Eu estou novo Agora Você foi reitor E a mim salta aos olhos Porque eu gosto de música Sou compositor Somos parceiros Me salta aos olhos E eu não canso de dizer Até hoje Do projeto inovador E maravilhoso Que você implantou Na universidade Que foi o projeto Memória Resgatando músicos E compositores Potiguários Como é que surgiu Aquele projeto Fanta Surgiu o seguinte Surgiu de um todo Porque eu comecei Com o projeto Memória O projeto Memória Era para publicar Os livros Dos professores Da universidade Para publicar De alguns alunos Brilhantes Era formar música Através de Grácio Barbari Que registrava lá Era a TV Fazer o programa Memória Viva Que Carlinho Lira E eu inventamos Para a TV Era também Pegar músicos Compositores Intérpretes Do Rio Grande do Norte E formar O projeto Era 30 Longplay Que era aqueles Está voltando a moda Muita gente voltando Então Nós publicamos Os 30 Um grande Desde a Da música Era o Dita A Popular A de Vanguarda E eu quero Fazer esse registro Porque a primeira Música Minha A ser colocada Num disco Foi através Do projeto Memória Canção para Natal Muito linda Eu quero fazer esse registro Para o nosso telespectador Jair Borges À frente da Escola de Música Tudo era Escola de Música Mas com o de Jair Projeto maravilhoso Mas de hoje E a Academia Norte Rio Grande do Norte Quando é que ela entrou Na sua vida? Primeiro porque Eu soube que tinha sido Criada por Câmara Cascudo Que era já Uma devoção E depois Dirigido por Doutor Norf Que foi Meu protetor O homem que me empurrou Na vida Na vida universitária De uma maneira Impressionante Ele cuidava de mim Também Tomou conta E eu era Presidente da Fundação E tive um desafio Porque o outro candidato Que eles não queriam Era Luiz Walves E No final Eu estava com Maioria de voto Previsível A Luiz desistiu Depois Eu próprio Sugeri Que a Luiz Fosse candidato E não foi fácil Porque o doutor Norf Realmente era Opositor Dele em tudo Mas Mas aceitou E ele foi Acadêmico Foi acadêmico também Você falou em Câmara Cascudo Claro Fundador da Academia Qual é a sua visão Do ícone Que é Câmara Cascudo E como foi Você foi amigo íntimo dele Você ainda é muito jovem Mas Manteve um relacionamento Fantástico com ele Como é que foi tudo isso? Isso é uma das Grandes alegrias Da minha vida Eu comecei E meu pai Me orientou Para vir aqui Até com uma frase Que eu repeti Mas vou repetir aqui Ele disse Você gosta de literatura E Natal tem um rio Chamado Luiz da Câmara Cascudo O resto é tudo em Riacho E eu fui visitá-lo Mas depois Comecei a Querer Porque Ele foi meu professor Eu era professor Eu era professor de Direito Comércio Internacional E eu saia das outras classes Para ir assistir Durante os cinco anos As aulas dele E depois Acho que esse clima De brincar com ele Quando todo mundo Levava ele Muito a sério Pela importância Que ele tinha Ele me adotou Eu frequentei muito A casa dele Durante duas décadas Eu ia todos os dias Lá Até que ele mandava embora Vai baixar No outro terreiro Era o jeito dele E eu saia Hoje em dia Tem muita gente Que está dizendo aí Que você é o Câmara Cascudo Do século XXI Inclusive pelo volume de obra Pela diversidade da sua obra O que você acha disso? Olha que eu sou o Coronel Quincó E muita gente sabe da história Como é essa história? Terrível a história É que o Presidente da República Apresentou o seu secretariado Foi apresentado o secretariado Do Rio Grande do Norte E quando chegou o Coronel Quincó De sexta É um dos grandes homens Que repousa Toda A recria E o Presidente Muito bem Repousa a segurança Do Rio Grande do Norte Muito bem Aí ele disse Que nada Seu Presidente Eu sou o bosta De maneira que muitas vezes Quando me elogio muito Eu sou o Coronel Quincó Não é Mas na verdade não é Você sabe disso Agora me diga uma coisa Você tem uma fixação Que me chama a atenção Você tem uma fixação Pelo pequeno príncipe E em decorrência disso Você é público e notório A sua fixação Pelos baobás Como Explica pra gente Aqui pro nosso telespectador Por que Pequeno Príncipe Por que Santo e Superri Por que essa fixação De caçar passarinho Mas vi em Natal Perto do campo de futebol Que eu jogava Aquela monstruosidade De árvore Arbórea Uma coisa do outro mundo Linda Com 19 metros de circunferência A um metro do chão E estava cheio de passarinho Então é claro que Esta coisa me emocionou Eu procurei saber da história E havia O que se Aqui dizia uma lenda Mas é a história A meu ver Que o baobá Era aquele que se viu De base ao pequeno príncipe E eu comecei a ver Tudo sobre a luz Desse autor De Santo e Superri Um grande escritor E que fazia coisas sérias Para a criança Orientando a vida Todos os sentimentos nobres Que uma criança deve ter Estão nesse livro Eu me apaixonei E cada vez mais acredito Que É símbolo das árvores Pelo menos uma vez por mês Nós recebemos um colégio lá Com crianças E eu vou falar sobre ecologia Sobre o pequeno príncipe Uma importância das árvores Isso me encanta Há até Peças de teatro Que eles montarem Vários colégios de Natal Com o pequeno príncipe Então a cada minuto Há coisas extraordinárias Em torno disso Você realmente Tem essa vinculação Você disse que o Superri Teve Natal inclusive Salvo engano Teve Natal Mas aqui é negado E eu acho bom que negue Porque isso alimenta A discussão e a imprensa Divulga bastante Eu gosto que negue Apesar dele ter sido Entrevistado aqui Por Nilo Pereira Publicado no antigo Diário de Natal Apesar de ter sido Fotografado por Roco E analisado Depoimento de muita gente Que viu e encontrou com ele De maneira que é negado E eu acho bom É melhor acreditar que ele esteve aqui É melhor torcer Para que ele tenha estado E quem sabe Esse baobá tenha sido aquele Que você me encantou no início Não, porque tem todas as coisas Repare bem Ele desenhou dunas Falésias O mapa do Rio Grande do Norte Tem uma forma de elefante De elefante Um vulcão extinto Esse é o único vulcão extinto do Brasil O Cabo Gi Enfim Há muitas coisas que levam a crer Que foi fato Que Natal foi determinante neste livro Agora você tem outra coisa Que eu acho interessante Eu já fui Eu tenho a proposta Eu tenho 40 línguas já Mas eu quero chegar a 120, 130 Que é o que existe no mundo Oh, beleza Tem chinês, japonês Mandarim Mandarim também Que é a língua mais falada do mundo É Em árabe Tem muitas línguas Cada amigo meu que viaja pelo mundo Me traga um pequeno príncipe daquele país Mas você tem outra mania Eu já presenciei várias vezes Na sua casa Tanto na sua querida Piranji Como na sua residência daqui Sempre que há um efeméride Que há um acontecimento Você tem a mania de tocar o sino Qual é o simbolismo desse sino na sua vida? Muito simples Eu era coroinha em Nova Cruz Ajudava a missa em latim Todo arrumado E o escrivão O sacristão Salles da Cunha Foi vereador de Natal também Me permitia tocar E de vez em quando ele cobrava, digamos, 10 reais E me dava um E eu tocava o sino Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei O sino ficou na minha vida Como uma parte integrante da vida Depois eu estive em Nova Cruz Tinha rachado o sino E eu mandei comprar o sino mais bonito Que havia no Brasil Sugerido por Dona Ivaldo Monte E levamos e inauguramos lá Com festas de viva E eu tenho o sino Para celebrar as mais finas alegrias O sino deve ser tenor Que é aquele som bonito Ré 4 Você toca E celebra cada Os acontecimentos básicos As alegrias que você tiver A vitória que eu ganho uma causa Toca o sino em homenagem ao meu cliente E a vitória que ele teve Toca o sino quando recebo grande seguro Já recebi personalidade do Brasil inteiro É bom E na verdade o sino é um negócio bacana Se lava uma ata toda bonitinha Continuando a história É O sino foi que anunciou Os sinos anunciaram o nascimento de Jesus Cristo Um projeto que eu tenho Deixa eu me antecipar você Nessa coisa Um projeto que eu tenho Que Natal nunca deu bola Era fazer um sino De 20 metros de altura Em forma de sino Em resina Com aço E que seria por exemplo Na ponta do Daquele gabião Que existe ali Na ponta do mocego Na ponta do mocego Ao lado Então seria o ideal Transformaria ali Num ponto turístico fantástico Para o mundo inteiro Chegar em Natal E ter uma foto Para bater Depois o sino Tocaria Em som Comum Tocaria Anunciado por um locutor Todas as tardes Seis horas da noite Anunciaria Que vai tocar o sino Agora da catedral do Notre Dame Tocava o sino A de A da Basílica De São Pedro Os sinos de Chartres Os grandes sinos do mundo Tocariam em Natal É só uma gravação E Ouvindo aquela coisa Eu penso que era um espetáculo fantástico Pessoal da Do turismo Por exemplo Pode de fato Encabeçar Ajudar De Orna Cunha Lima A fazer com que as autoridades Se sensibilizem com essa ideia Agora O programa está terminando Infelizmente É super rápido Mas eu quero lhe fazer uma última pergunta Já que você Lembrou Do sino Você É famoso Por muitas dessas bandeiras Além dessa do sino Tem outras Que você já levantou Em favor da cultura Portuguar Infelizmente Concluindo o programa Mas você poderia dizer para nós Para mim Para o nosso telespectador Algumas dessas outras bandeiras Uma delas Uma tradição brasileira Foi de agora De que o estado de origem Dá O fardão Que custa caro Muito caro 68 mil reais Da academia brasileira de letras E o Rio Grande do Norte Pobre Não pôde dar Resultado Eu tomei conhecimento Daquilo Tentei com os deputados Meus amigos Grandes figuras humanas Mas não houve jeito Também com a prefeitura De Caico De Mossoró De onde ele é João Almino Um homem que dá Aulas no mundo inteiro Foi eleito Para a nossa academia O quarto Em 120 anos Da existência da academia Foi o quarto Norte-Ugrandense Resultado Eu abri uma campanha Na academia Norte-Ugrandense de letras Para doações do povo Resultado Já pagamos O fardão 68 mil Acudiram Além de intelectuais Três Que eu faço questão De registrar Empresário Da maior grandeza Abriu a campanha Com 20 mil reais Marcelo Alecrim Depois Veio O homem De três corações Alcântara Pedro Alcântara Que participou Finalmente Quando eu estava Ainda com angústia Veio a decisão De Flávio Rocha Mandou o recado Através de Galdeiro Torquato Um grande jornalista Do Brasil Para mim O maior Dos jornalistas Políticos do Brasil Diga de onde Fique tranquilo Que o faltar Eu completo Que maravilha E completou E nós pagamos O Rio Grande do Norte Não passou feio No plano dos outros Graças a esses Amigos Que o viram E que Lhe responderam De forma positiva E graças Essas suas ideias Fantásticas Infelizmente Vou ter que terminar O programa Mas eu quero Lhe desejar Além dos parabéns Pelos seus 80 anos Eu quero lhe desejar Outros 80 anos Para que nós Potiguares Possamos continuar Tendo A felicidade A alegria De ter você Perto da gente Essa Competente Poeta Escritor E tudo mais Mas sobretudo Esse grande Idealizador De sonhos Tem uma hora Esse eu quero Registrar Que é a primeira mão Inventei De fazer Uma Tirolesa Lá Embarca Tabatinga Eu tenho um terreno De esquina Quando estão os golfinhos Todos E seria a tirolesa Dos golfinhos Que beleza Então nós estamos Já com anteprojeto Já discutindo Já levando Para a prefeitura Que é de Nisefloresta E o patrimônio Da União Se autorizarem Se nós conseguirmos Isso Pedir ao SEBRAE Que estudasse A perspectiva Toda Com o Zé Camelo Com a especialista Em turismo Para ver se a gente Faz uma coisa Bonita Que sirva a cultura Que mostre o Rio Grande do Norte E que o turismo Que é uma das bases Nossas Perfeito Renovo os parabéns O agradecimento Por você estar aqui Hoje Esse é um programa Especial Homenageando você Por tudo que você Representa Para o nosso Rio Grande do Norte Eu agradeço a você Porque você É ícone também Você é um homem Que está fazendo Um programa Belíssimo Que eu me sinto feliz De estar nele Muito obrigado E muitos anos de vida Mais 80 pela frente E a você Meu amigo Minha amiga Telespectador Telespectadora Muito obrigado Pela sua audiência E a certeza De que no próximo Ponto de Vista Traremos outro assunto Do seu interesse Programa Ponto de Vista Com Nelson Freire Oferecimento Sistema Fé Comércio RN Trabalhando para o desenvolvimento do RN Consórcio Eldorado Seu sonho Sem juros Ligue 4008-6868 Cicrete Gente que coopera Cresce Incor Experiência Que faz história Realize Otimizando resultados Para a sua empresa Música 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 Música